Música Ei, gente, peraí, vamos parar um pouco Música Por que é a parada? Mas graças a Deus, viu? Esse menino tá fedendo Por que é tão longe assim? Ah, relaxa, ó, eu só pedi pra vocês pararem Porque a gente tá voltando pra escola agora E eu acabei pra pensar o que a gente vai falar com o diretor Ué, é um grande problema agora O Pedro resolve, né, Pedro? É, eu posso tentar, mas a gente tem que tentar convencer ele Tipo, o Salo era um ex-estudante Que aconteceu tudo o que aconteceu Mas eu acho que ele ainda tem, tipo assim Uma parte no fundo que quer ser Um herói de verdade Eu acho que ele tava sendo controlado Por esse negócio e troço de veneno aí Então, eu não sei A gente tem que ajudar ele, entendeu? E esse veneno aí? O que? O que que ficou assim? Dominou ele literalmente? Não, não é um veneno Se eu fosse um vírus, então? É, mais ou menos O que que eu vi? É que eu pesquisei bastante Enquanto a gente tava vindo, né E, bom, eu descobri várias coisas sobre esse veneno Tipo, o que? Ele basicamente, ele aprimora o poder da pessoa Sabe, ele deixa a pessoa mais forte No caso dele, mais veloz Só que ele impede o poder da pessoa evoluir Então, se ele tivesse alguma evolução Ele não vai conseguir Ah, é? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi Ficou impedido de evoluir os próprios poderes A gente treina e evolui os poderes Mas quando ele usou o veneno, meio que parou isso Só aumentando o poder atual que ele tinha Quando ele usou Isso, exatamente Então, se ele conseguir fazer mais alguma coisa Além de super velocidade Não vai ter como descobrir Porque ele não consegue evoluir Por causa do veneno no corpo dele Ah, e bom Isso meio que fez ele ter um efeito meio zumbi, sabe De tanto ele usar esse veneno Meio que ficou mexendo com a cabeça dele Deixando ele meio viciado E meio sendo que controlado pela pessoa É, e eu tô percebendo que ele tá desacordado Já faz um bom tempo Nossa Ainda bem que a gente conseguiu achar ele E não foi outros heróis Porque as pessoas nunca entendem isso Só que a questão é A gente tem que achar alguma coisa Pra falar de ator E deixar ele na escola Pelo menos preso em algum lugar Pra gente tentar ajudar ele Não é uma prisão de super vilões Ele não é um super vilão Eu acho que depois que a gente explicar Que ele vai estar sendo controlado por um veneno Eu acho que ele vai entender Talvez naquele tempo que ele era chato Podia ser por isso A gente não tem como saber É verdade Tem alguma dica aqui? E olha Ele voltando ao normal Uma hora ou outra Ele pode querer usar isso de novo É verdade A gente tem que achar de olho Mas eu acho que ele vai se arrepender Por os atos E sim Mas provavelmente o diretor vai dizer Isso que eu acabei de falar Entendeu? É verdade É sim Mas ele vai ficar preso Pra um bom tempo Provavelmente Então ele vai acabar Deixando isso Não sei E também tem vários poderes de cura Talvez ele perca Esse veneno no corpo dele E perca esse vício Não sei É, eu não sei Alex, tem alguma dica? Aí tudo bem Agora sobre o diretor Alguém deixa lá A gente vai levar uma bronca muito grande É Tá, ó Se eu perder meu carro Que eu vou ficar muito triste Eu falo com ele Eu explico tudo, ok? E eu acho que eu já sei Que eu posso falar com ele, ok? O que? Sério? Tem um desodorante? Isso também Ele realmente está fedendo Eu acho que ele só treinou Treinou, treinou Ovoluiu e isso Foi maravilhoso Tá, tudo bem Ague, vira ague A gente tem que levar ele de volta para a escola A gente vai voltar agora, ok? Tá bom Você tem certeza Você sabe o que vai falar para o diretor, né? Ah, essa presença Ah, pera O que é a gente pressa no Jarnal? Eu não estou acreditando Parece que vocês Estão diferentes do último encontro Ai, não acredito Você não aqui Deu ruim Gente, se prepara É Vamos fugir, gente A gente Não, a gente não pode fugir Quê? A gente não pode fugir Se a gente fugir pode dar ruim A gente vai dar as costas dele Não, mas o diretor falou para a gente não brigar com ele Eu sei Mas já passou muito tempo da última vez A gente pode tentar Ai, meu Deus Não tem outra escolha É, tenta mandar uma mensagem para o diretor A localização Tá, tá Ah, a gente sabe Quem é você agora Por que a gente está usando essa máscara Esse modificador de voz A gente sabe que você é o Pedro do mal Bom É porque eu vi aqui na verdade Para ver se vocês realmente Estão totalmente diferentes Desde o último encontro Ai, droga É verdade Ele acabou com a gente na última vez A gente está muito mais forte A gente passou treinando todos esses meses Para a gente derrotar você A gente ficou sabendo de tudo O que aconteceu A gente ficou sabendo sobre A Mica Ela contou Ela falou que você tem algum planinho aí De roubar meu poder de voltar no tempo também Ela acabou contando para a gente A gente ficou sabendo de todo o seu plano Parece que ela estragou os meus planos Mas Isso não tem problema agora Pera Pera, pera, pera Então foi você mesmo Foi você que Foi você que fez aquilo com ela Você acabou com ela É Ela estava atrapalhando, sabe Então eu resolvi dar um fim E foi muito fácil Ai, droga Ele realmente é muito forte A Mica me deu um soco Eu quase desmaiei Gente, toma cuidado Eu sou errado Tá, tudo bem Ó, quer saber o seguinte Se você vir para cima A gente vai acabar com você Eu estou com meus amigos E eles estão bem fortes também, ok? Ah, é? Eu quero muito ver isso Quero ver se vocês realmente evoluíram Vambora, gente Não vou te brigar com ele, não A gente tem que tentar Droga Toma cuidado Desculpa Eu tenho que tomar cuidado Ai, beleza Deixa eu ligar meus poderes Tá, volta aqui, Pedro A gente vai acabar contigo Ai, mesmo que a gente esteja treinando ainda na escola Contrego o bicho feio Ai, beleza Toma cuidado, gente A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível Eu sei Ai, cadê ele Beleza E tome cuidado com o Saulo Ele está desacordado ainda Ok? Tá bom Será que tem problema do prédio de Zaba? Ai, não Mas a gente tem que tentar fazer o menos dano possível Ah, meio tremendo Droga Tá, ele está com os poderes de fogo Ai, o que foi? Não está conseguindo derrotar toda a gente Bolex Vai Segura ele Esse bicho é difícil Segura ele, é rápido Sim, a gente treinou bastante Ai, droga Ai, esse cara está bem, bem forte mesmo Ai, esse fogo Ai, droga Tenha mais cuidado, gente Vai, Gui Acaba com ele Relaxa Toma Toma Beleza Tenta virar uma águia, sei lá Mesmo que o tiranossauro seja bom A gente tem que tentar pelo menos acabar com ele E colocar ele no chão Ai Alex, tendo sua cadeia nesses propulsores dele Ele é muito rápido, não dá Tá bom, pode deixar Parece que o traje que faz ele poder voar Então a gente tem que tentar deixar ele no chão Aham Boa, ele caiu Vamos ver um pouco do combate com o cocô Agora é Ai, droga Beleza Vai, Gui Tira o anossauro Agora você está no chão Tenta usar todo o poder máximo que você tem nos seus braços, ok? Ah, tá bom Relaxa Ele acabou voando de novo Ele está com um pouco de medo E é da gente, eu acho Toma Beleza Ai, droga Desce, bro Teleportei Mas está de brincadeira Foi mal, gente Acabei caindo lá embaixo Mas eu estou aqui de volta Ai, tome essa Ele é muito forte A gente acabou com ele Beleza, pulei para cá Vou fazer picadinho de você Picadinho? Como assim? Alguém tem um plano assim para segurar esse cara? Eu não sei E ele está atacando bastante Já está fazendo muito efeito Eu não tenho Tia infinita não, tá? Ai, mas tenta usar o máximo, Alex Sério Ai, toma Ai, caraca Tá, a gente consegue, gente Se a gente persistir, a gente consegue Boa Mica, está tudo bem? Está sim Tá, Alex, está tudo bem? Está machucado? Está, tudo ótimo Só está acabando a séria Aqui, está tudo tranquilo? Tá, só que Diago Eu não consigo fazer muita coisa É, realmente é complicado A gente precisa de um plano melhor Ele voa Isso é complicado A gente tem que tentar Tirar essas botas Esses propulsores Das pernas dele Ô, Pedro Se você é forte desse jeito Eu quero que você me enfrente Corpo a corpo Ah, boa Agora pela sua vez Se você é capaz disso Ai, beleza Toma essa Gente, me ajudei aqui Ai, toma Ai, esse cara está muito forte Ai, mesmo no corpo a corpo Eu não sou Paro pra ele Ainda bem que eu to de armadura Se não fosse armadura, eu ferro Ai, minha armadura está danificando cada vez mais Ai, gente A armadura de vocês está boa? Mais ou menos A minha está no 60% Está complicado demais Eu estou na última carga de teia A minha não aconteceu nada Ai, droga, droga Tenta usar essas garras, Alex Acho que a gente consegue Ah, mas o problema é que ele voa Não tem como enfrentar esse bicho Ai, difícil Ai, toma essa Beleza, tela transporta A dica dele Toma essa Vem pra cima Beleza Desce Ai, boa, Alex Segura ele Ai, eu melhorei bastante Desde a última vez Ai, a gente está resistindo bastante Mas é por causa das armaduras Se esse cara Se a gente tivesse sem as armaduras A gente estava frito Vamos lá, gente Ataque Ataque contínuo Vamos Vocês são todos fracos e inúteis Impossível me vencer E quando eu tiver o seu poder Eu vou ter todos eles de volta Como assim? O que você quer? Fica quieto Pera Você ainda não está pronto Não, não, não Eu não consigo esperar mais Eu não consigo esperar mais O que que O que que está acontecendo? Eu acho que já sei o que fazer Para me ajudar